Fala galera, aqui é o Yuri Raj, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui na loja Besni, trazendo mais um vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Hoje eu tô aqui com meu pai, minha mãe, minha avó, eu e meu vô, dando passeio aqui, e agora eu vou mostrar um Converse bem da hora, eu acho que é 2019 ou 2019. Ó, esse tênis é de escalar montanhas, como aqui ó, Converse, montanhas, montanhas, clube. Música Original, ó, Converse. Hoje, dia 8 do 10 de 2019. Música E também aqui tem esse Mizuno, azul com azul escuro. Aqui a sola é... Aqui é a parte de baixo, amarela, meio florido, com verde. Finalizando mais um vídeo do Yuri e Raj. Música E aí 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 E aí